salve salve galera do balaio reunidos para mais um bate-papo do balaio hoje diretamente aqui ó dó de artes produtora uma estreia aí do nosso quadro que a gente vai movimentar muito o samba e o pagode de Belo Horizonte a gente tem a honra aqui ó prazer entrevistar ele esse mineiro de Belo Horizonte cantor compositor produtor bem-vindo ao balaio Gugu de Souza mais uma vez participando desse projeto bacana que eu já parabenizei por várias vezes por tá fazendo esse processo com a música mineira não só com samba mas como eu já vi outras entrevistas que você já fez por aí muito bacana que Deus abençoe que você continue fazendo isso pela música a música agradece ou para que a hora ir agradece gratidão pelo carinho vamos embora todo mundo junto misturado né sempre é isso aí para misturar todo mundo não mas vamos lá vamos lá pode for pela música em prol da música eu fico eu tô junto e vamos lá estamos juntos sempre bom vou começar de praxe lá aquele início musical aos 8 já tocava ali os caricatos né Google fala um pouquinho desse cenário para gente poxa na época o bloco caricato era um é um negócio bacana que Belo Horizonte tinha muita tinha muito bloco caricato era o pessoal ia na avenida para ver os blocos caricatos que era diferente lugar não se vê isso no Brasil é na época eu tocava no nos cacarecos santo-figênia aliás comecei tocando os imigrantes depois eu fui para os cacarecos naquela época tinha os colorés meu pai era dos colorés e eu tocava uns cacarecos tinha os inocentes do Santa Tereza tinha os boca-brancas tinha é é o presidiário do Ipiranga aflitos da Anchieta era muito bloco era um negócio divertido que todo mundo pintava o rosto e e e e e tinha aquela disputa de bateria quem tocava melhor bateria que tocava melhor coreografia melhor em cima dos caminhões e ao aos poucos ao longo dos anos foi se perdendo um pouco isso em Belo Horizonte né tem muito pouco bloco hoje acho que você vai ver na avenida tem no máximo sete ou oito e na época eram 40 blocos cara então era um negócio que mobilizava a cidade era legal participar eu era muito novo para mim era tudo era novidade mas ao longo dos anos que aquilo ali era legal e pena que acabou e se dependesse de mim também até hoje boa demais e aí você começou então na percussão ali foi na época eu tocava tamborim aí depois comecei tocando é tem vários não chama de caixa de guerra outro chama de tarol e eu tocava comecei tocando tarol aí depois não tem patas passei por um tempo depois passei por hipnik e foi muito engraçado a minha ida depois repnik aí já era escola de samba aliás era bloco bloco carnavalesco o nito santa tereza eu fui no ensaio um dia eu fui assistir o ensaio e tinha vários amigos tocando em volta da na bateria aí eu fui pedir um amigo meu para dar uma canja no surdo na hora que ele ia me passar o instrumento o cara jogou a baquete ou quem que esse cara aí a me pôr meu amigo não se ele quiser pegar instrumento e pega a fila amanhã foi poxa aí eu dei a volta e fui no hipnik que era outra turma né aí virei para um amigo meu proposto deixa eu tocar um pouquinho aquela fome de querer tocar lá que foi passar o que eu falei pô e meu amigo vai tocar assim não a fila é amanhã sete horas você chega aí fica na fila lá e pega instrumento para não beleza sem problema nenhum aí cara no outro dia eu cheguei cedo cheguei lá sete horas fiquei na fila e peguei um instrumento só que no dia anterior eu fiquei prestando atenção que o que o o cara que tocava o hipnik principal fazia as chamadas do bloco que negócio tudo e eu cheguei em casa eu peguei uma baqueta peguei uma lata e fiz igual falei chegar lá vou fazer beleza aí cheguei lá no dia cedo peguei o hipnik fui para roda cheguei lá tal que na fudeira toda hora que o cara estava no meio da roda que eu peguei o hipnik principal começou a fazer eu fiz junto com ele e aí ele fez de novo eu fiz de novo aí o diretor de bateria que é o jorginho gente boníssimo professor peraí faz de novo aí a ele fez como faz com ele igual você fez aí peguei fiz de novo e faz de novo aí fiz de novo aí eu comecei a tocar só que eu tocava de uma levada diferente ele foi me pegou e pôs no meio da roda com o pessoal da coisa com os outros caras lá para nós vai tocar aqui comecei a tocar tá aquele negócio tudo beleza foi embora no outro dia na hora que eu cheguei para ensaiar de novo ele seu nome é Gugu né eu falei assim é a tá é seu hipnik tá com nome lá só você chegar lá e pedir ó que legal cheguei lá no repnik tava com couro azul com meu nome é massa aí eu assim agora esse senhor você vai tocar por um pouco bacana aí e saí se lê com a turma lá aí eu fiquei feliz para caramba e a escola o bloco ganhou o carnaval desse ano ainda massa demais aí que história massa bom esse é uma história interessante também do quando você passou você foi um pouco de transição ali da da percussão por isso meio de corda também tem história interessante aí né no Nascidos foi que eu não porque começou antes eu 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 na favela tinha tinha roda de samba e não tinha cavaquinho e ninguém aprendi toda vez que o cara ia lá tocar cavaquinho eu tocava 341 música começar a tomar agora vou tocar mais não e a gente ficava com samba sem cavaquinho para que saber do negócio eu vou pegar esse negócio vou aprender aí o meu cavaquinho emprestado e comecei tirar as notas lá só que não era igual os caras tocavam mesmo e na época surgiu a revista cavaco que tava o samba pagode tava em alta e tinha uma revista cavaco que era de São Paulo eu comecei a comprar aquelas revistinha e tal para aprender aí eu aprendi algumas músicas e fui quando minha prima falou comigo já o meu namorado tá com um grupo de pagode estão precisando de um de alguém para tocar cavaco que não tem a valer eu vou lá oi aí cheguei lá eu falei que os caras eu sei tocar três músicas só os caras não então eu sei mesmo fica aí vai aprendendo com a gente cara e mais engraçado foi aí eu fui aprendendo quando eu cheguei o meu repertório chegou até 20 músicas né pô tem 20 de três para 20 ó aí nós fomos fazer um show no lugar que chamava Bangu lá em Santa Luzia tinha uma sede de um time lá que chama Bangu e ainda não era eu cavaquinho isso era um era um outro rapaz eram três irmãos não tocava banjo outro tocava cavaquinho outro tocava é marcação aí só lá se o Google você fica lá atrás tocando surdo falando beleza eu tava era novato no grupo vou xia aí tô lá tocando surdo cara lá atrás aí o menino do cavaquinho na segunda nota a paleta caiu e ele não conseguia achar a paleta e ficou nervoso cara e aí você vê que o cara tava nervoso aí o rapaz que tinha convidado a gente para tocar lá nesse Bangu lá ele me conhecia o Romero é meu primo né o tio da minha prima ele virou e falou assim o Google pega o cavaquinho lá foi assim não cara mas só sei 20 músicas toca as 20 toca vai repetindo mas toca pega lá o cavaquinho aí eu peguei o cavaquinho aí o menino que tava tocando cavaquinho foi pro surdo aí eu peguei o cavaquinho e comecei a tocar só que eu só eu só eu só sabia aquelas músicas dele fosse não vai tocando vai tocando aí os caras foram acompanhando foi tocar naquelas músicas e ficou aí dali pra frente eu vi que vai se eu assumir o cavaquinho aí ele sumiu o cavaquinho da turma foi quando aí a turma parou esses dois amigos quero valeu o ronildo é falar que não podia mais por obrigações do candomblé e os outros três irmãos queria montar o grupo deles aí eu perguntei posso eu posso assumir o grupo com esse nome posso ficar com o nome só pode aí nasceu nascidos do samba ficou firme 18 anos sensacional nas noites de BH aí foram discos várias composições gravadas que foi aqui que eu comecei a aparecer mesmo pra música achava que 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 nascidos do samba era minha vida cara eu fazia de tudo por causa daquele grupo e eu não importava quem eram as pessoas que estavam comigo no momento que foram várias formações todas as formações eu tratava todo mundo os mesmos músicos com o mesmo carinho com aquela mesma vontade que ele eu fui achando que aquilo ali era que eu vencer com aquilo ali só que depois eu fui entender o processo que quem queria na verdade era só eu e as outras pessoas que não tocar só cara pô vamos ensaiar a vó a vó fazer isso pô nós tocamos uma vez por uma touca de frango cara é tipo assim eu só acho engraçado mas pra mim aquilo era foi do caramba porque eu queria tá tocando e os caras não entendiam o processo aí até que um dia eu fui num um jogo cara atlético-coríntias na na naquela copa do brasil até que fez uma virada violenta lá de 4 a 2 perdeu lá de 2 a 0 e teve o jogo mineirão 2 mil e 12 12 14 14 14 eu comecei a passar mal esse jogo minhas pernas doía de um tal jeito que eu não tava entendendo o que que era aí eu os caras você tá passando por causa do jogo tá nervoso por causa do jogo não né não é o jogo cara tô passando eu disse não não fica tranquilo eu fui embora chegou no outro dia foi no hospital e falou que minha safena tava toda entupida cara que eu podia ter dado um infarto lá no campo aí e nesse período eu tava no nascidos ainda o que que eu fiz eu fui eu falei com os caras ó eu vou ficar um mês sem tocar e quando e quando aí você você segura uma onda aí quando eu voltar a gente volta tudo normal e quando eu parei de tocar a casa que nós tocavamos lá no são geral tava cheia chamava clube do samba que era do já falecido carlinho aí quando eu voltei cara a casa vazia e o pessoal vem falar comigo falou assim pô os cara não levaram o negócio a sério sim eu sei que cara os cara não cumpriu horário os cara tocava de qualquer jeito parece que eles vinham só pra porque tinha que vir obrigação ali mesmo eu falei assim quer saber de um negócio quero mais porque as pessoas terem responsabilidade só com a minha presença então eu não tenho responsabilidade aí eu fui onde que eu chamei todo mundo falou gente vocês quiserem continuar com o nome e seguindo por aí pode ficar à vontade porque eu não quero grupo mas não foi que eu parei aí daí para frente comecei falei a pessoa fala Gugu do Narciso Gugu do Narciso não tira isso é Gugu de Souza vou pôr meu nome para andar e tá andando devagarzinho igual a mesma mas tá então vou falar de Gugu de Souza queria falar do seu trabalho aqui Gugu de Souza na Intimidade foi gravado aqui no Dom de Artes é com CD poxa muito bem trabalhado produção do musical do JP o Douglas o Douglas vocês não estão vendo aí não mas tá aqui vendo viu gente tá de frente aqui para mim tá no comando geral ali tá no comando ele foi o baterista Douglas Mansur no teclado Edmar no baixo que hoje tá no acato Tiago Lima no violão que hoje está no ferrugem é o Gu Gu Silva que tá no Rio tocando com a turma toda lá o Marcin na percussão que hoje tá fazendo um trabalho bacana por aí também é o Luizinho fez os becks o Negubim fez os becks os cara cantam absurdamente então foi um disco muito bem elaborado com os arranjos muito bem muito bacana e eu fiquei muito feliz com o resultado desse disco me deu um retorno pessoal muito grande uma satisfação muito grande e para mim continuar o trabalho porque às vezes você você começa a entender que o seu processo é sempre tá melhorando e eu graças a Deus eu não parei no tempo compondo compondo sempre com parcerias e tá fazendo músicas novas e ver se o Gugu de Souza na intimidade já tinha antes dele tinha dois três cds com nascidos né um gravado por nós mesmo outro feito no Rio com a produção do Maestro João Paulo o outro feito com a produção do Jota e depois o Gugu de Souza na intimidade logo em seguida eu fiz o show livre é com esse trabalho mesmo né com Gugu de Souza na intimidade né em idade o show livre com Douglas fui para o voz do samba no Rio de Janeiro também cantando música minha também e logo em seguida a gente começou a fazer esse processo de produção e colocar músicas no pra andar aqui em Belo Horizonte como compositor até então até dois mil e quinze quem tinha gravado no meu trabalho era só os neguinhos e depois eu comecei por na rua o trabalho do Gugu de Souza e focar no trabalho como compositor aí sim a turma começou o cara é feroz o caneta bravo aqui já tem bastante samba gravado com uma pessoa que não era boa aí né Gugu? Tem graças a Deus e o primeiro foi os neguinhos depois a Josi Siqueira me deu uma moral violenta gravando uma música minha que toca até hoje e ela ela canta bastante por aí gravei com a Marina Gomes gravei com vou gravar com a Dóris agora gravei com o pagode do rei gravei com simplicidade então tô gravando com o Bruno Ganso tô gravando com um cara de gente tem gente que eu tô esquecendo aqui agora mas tem mais gente cantando música minha por aí massa demais bom é passar em verde falou que tá chegando coisa nova aí ó vamos falar do trabalho novo aí que que você já pode já falar aí pro pessoal do balade do trabalho novo é tô gravando duas mais duas músicas agora um outro chama Severino conta a história de um que é a história de quase todos nordestinos ou de quase todas pessoas interioranas que vem para os grandes centros e na maioria das vezes se frustram né cara o que é isso aqui é uma música bem uma história no dia que eu fiz essa música engraçado porque eu tava na sala de casa fazendo a música aí minha menina saiu do quarto e falou nossa pai que música triste dá vontade de chorar não mas é a história do cara que é triste mas a música é uma arte muito legal teve participação do Douglas também tocando batera do Fabão do Gilson do Rogério Sam do do Alan no teclado meu parceiraço e do Lucas arranjo do meu filho Lucas esse esse é um dos pontos mais gratificantes do meu filho fazendo os arranjos então é legal demais você chegar pra uma obra sua você vai ver o seu filho que tá fazendo os arranjos Lucas Caputino é isso né Caputino agora guarda o nome aí viu Lucas Caputino agora tirou de sonsa cara foi conhecer doido agora Caputino é café guarda o nome guarda o nome aí teve também o Acauano no 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 baixo e o Anderson tocando violão de sete cordas e cavaquinho poxa que cavaquinho bonito que tu colocou também e a outra música é é mundo doente que eu falo sobre as coisas que vão acontecer no mundo hoje em dia briga de torcedor questão de religião eu chamei pra gravar essa faixa junto comigo o Washington Pretin o Breno do Pagode do Rei o Alan do tecladista agora tá numa banda Fox o Luizinho sem limite e o é o Alan do nova geração essa turma vai tá brilhantando essa faixa junto comigo aliás eu tô dando sorte ter isso comigo porque os cara cantam de confusão só seleção aí né não tá doido é e é legal né ter essa turma abraçando as suas ideias eu também tô gravando uma música agora que aí não é samba com a Eliette que vai terminar é um é um é um lamento também interiorando bacana para caramba que fala sobre a água é em breve tá saindo aí também e é assim falou que é música vamos gravar vamos fazer hora para por rodar né o negócio é isso música tem que andar isso aí então aí ó acompanha aí às vezes balaia a gente vai deixar aí na descrição do vídeo né todas as redes Gugu do dom de artes aí acompanhar isso aí só só uma dentro tá saindo também agora o meu audiovisual foi feita na minha no terreiro da minha casa uma roda de samba que eu fiz lá já tem um ano e meio tá parado vai sair agora alô turma que esteve lá no churrasco tomando chope junto comigo vai sair agora esse audiovisual cantando muito samba bacana e obrigado por quem foi lá e viu como é que foi então muita novidade para chegar né e esse trabalho que a gente falou também Gugu de sozinhos na intimidade tá nas plataformas digitais tem o visual também lá no YouTube do Gugu né tem tem o audiovisual então vamos acompanhar e conferir e tem a música sextou que tá também no cara dessa aí é demais o galera essa é foda essa é pedrada aí eu sou até um cara suspeito para falar né Gugu é admirador admirador do trabalho do Google demais eu galera estou e já assistiu já assistiu o Google vou te agradecer né cara bate-papo a gente tem história aqui para para tomar essa garrafa de vinho toda aí não tem tem uma ter uma história para tomar essa garrafa de vinho toda aí mas vou te agradecer mais essa oportunidade mais uma vez de levar esse bate-papo com você que o pessoal do balaidade na sua na oportunidade é minha nossa é a troca sempre que você tá ligado que é isso tá maluco vamos mandar aquela música pessoal aí vamos o que que você vai mandar para galera cara eu vou mandar uma que a Dóris vai gravar agora foi fechou aí ó é galera primeira mão no balaio declaração ao samba composição minha do Fred Veloso samba meu amor alegria eterna sinfonia paixão em tom maior do meu dia a dia oh meu povo não queria mostrar é um senta tem老 ready com viu um dia e cantão não importa o teu jeito é sem pial bestrageão e a atrapalão é um pedido que entoa sobre o meu viver Meu viver, samba De norte a sul é todo o povo brasileiro Mas nunca vá com uma viola, um surdo e um pandeiro Tua presença é importante em qualquer lugar Meu samba, vem de Deus Tua existência nesse mundo não é à toa Nos quatro cantos sua voz ainda ecoa Sem teu valor por isso eu quero te cantar Meu samba, samba Samba, não deixa o samba morrer Samba Meu samba Coisa linda, Gogo Obrigado Essa Dóris vai gravar agora Deu essa força aí, deu essa moral Hélio, Marido, Darwin Muito obrigado pela oportunidade Agradecer a todos que já deram essa oportunidade De colocar minhas músicas por aí Ah, Raquel Moreira também vai gravar uma agora Fica ligado aí Muita coisa nova chegando Graças a Deus É isso aí Bom, fazer mais um convite Reforçar o convite Vai estar aí na descrição do vídeo Redes sociais do Balai, do Gugu Dom de Artes Então vamos interagir Arte e cultura pra todo mundo Não é isso, Gugu? Sempre Fui, turma Muito obrigado Abraço Valeu